Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Tá chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora abençoada, na hora do almoço Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada E entretenimento sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste Balanço geral, com o Niconetes Feliz É, comigo mesmo, eu aqui e você aí, não me abandone, vem comigo Terça-feira dia 17 de janeiro de 2022 E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora Mostrando aí, a gente sempre dá moral pra Vila Bretas Tá posicionada assim, não é não Cleferson? Alô Cleferson, alô John John, alô Pepe, alô Marroquino, alô José João É o timaço do staff da TV Leste Eles que colocaram essa câmera lá, falaram com o Rodrigo Alberto Vamos mostrar a perspectiva da Vila Bretas EBR? Pode mostrar! É, o Cleferson falou que vai espalhar essas câmeras na região toda aqui, Lamonê É, olha, é nos quatro vales Tamo junto! Cleferson, 35 graus de temperatura É, o fluxo ali na 116 está tranquilo, né? Tá? Nós não estamos conseguindo mostrar a abertura da bituruna lá Tá cheio de nuvem É, de novo, quando começa o BG Falei pros meninos, pode mostrar com nuvem E essa parte aqui escura da nuvem aqui, que tá no vídeo aí Parece que vem chuva ali Ô, Déssio, você que gosta de... Que olha pra cima e entende se vai chover ou não pra mim? Ahn! Isso! Ele tá falando aqui, eu vou passando pra você de casa Tem uma nuvem mais escura, né, Déssio? Que vai chover, né? E essa parte ali Aquela parte onde tá azul, onde não vai chover, né, Déssio? Então Então quem tá sem sombrinha tem que passar ali naquele canto, né? É, meu diretor é bem inteligente Olha lá, Lamonê, onde a gente tem que passar Quem tá sem sombrinha passa naquele canto ali, ó Que o céu tá aberto E quem tá com sombrinha passa do lado de cá É, oi! Umidade relativa do ar entre 62 e 98% Vem comigo Que tem informação no ar É, e como sempre, né? O balaio tá cheio